O que é o Edital do Concurso? O que é o Edital do Concurso? O que é o Edital do Concurso? É a partir da homologação que iniciar-se-á o prazo de validade do concurso, que é de até dois anos, prorrogava uma vez por igual período. Da nomeação para posse, se eu for pela lei 8.112, eu tenho 30 dias. Da posse para o exercício, eu tenho 15 dias. Se o cara é nomeado e não toma posse, o que acontece? Nomeação tornada sem efeito. Se toma posse e não entra em exercício, o que acontece? Exoneração, porque ele já é servidor. Aqui eu entro em exercício e é no exercício que iniciar-se-á o estágio probatório, que é de 36 meses pela Constituição Federal, dá o mesmo 3 anos. 3 anos. Nesse estágio probatório tem os requisitos de análise. Quais são eles? Responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Aí, 4 meses antes de fim do período de 3 anos, que é relacionado ao estágio probatório, o servidor vai ser submetido a uma comissão de avaliação de desempenho. E essa comissão de avaliação de desempenho vai dizer se ele vai ser estável ou não no cargo público, beleza? Lembrando que a estabilidade se dá no serviço público e você, a cada novo concurso, se submete a um novo estágio probatório, beleza? Show de bola, continua. Dando sangue nos livros e louco para pagar imposto de renda, vai mudar sua vida, cara. Já está na hora. Vamos lá. Você vai ser servidor público federal. Vai lá. Um abraço. Até a próxima.